Pessoal, estou aqui na Barra de Boa Vista, melhor, na Barra de Acaiçara, município de Cajazeira, Barra de Boa Vista, município de São Zé de Piranhas, mostrando aqui a transposição do Rio São Francisco, todos os detalhes, eu sei que essa parte aqui logo após a inauguração vai ser, o acesso vai ser restrito, vai ser proibido o acesso, aproveito e adianto essas informações para vocês, mostrando aqui, mais uma vez quero agradecer aos amigos que contribuíram com combustível, para que esses vídeos aconteçam, agradeço a meu amigo Dalton Oliveira, o Marcelino Osano e José Vicente, contribuíram aí com picos, eu sempre digo qualquer valor, serve R$ 5,00, R$ 2,00, R$ 1,00, que vale a intenção, e ajudar, a Barra sabe meu amigo, mas rapaz, esqueci aí, Leandro, acho que é assim, lá no Boteco do Limão, em Uiraúna, sempre. Transposição aqui, é do Rio São Francisco, algum cavalo aqui, deixou a sua marca aqui, essa parte aqui já está concretada, como eu falei, e essa parte de lá, ela já está tipo nivelada, bem cortada aqui não, eu não sei se vão fazer o acabamento. Hoje dia 23 de outubro de 2023, mostrando aqui a transposição, saída para o Rio Grande do Norte, através do ramal do Apodi, aqui é município de Cagazeiras, passa por Cachoeira dos Indos, Cachoeira passa por Bom Jesus, e de Bom Jesus... Essa parte aqui já está finalizada, já está concluída... Transposição do Rio São Francisco, ramal do Apodi... Vocês que estão acompanhando, vocês que acompanham o canal, vai o nosso abraço... Agradecemos aí... Pelo apoio de vocês, que se inscreve e curta, que nos acompanha todos os dias com os demais vídeos do nosso Nordeste... Aquele abração forte, muito obrigado, gratidão, gratidão por tudo... Só tenho a agradecer a Deus e a vocês aí... Então pessoal, aqui... Está tendo uma... Aqui é uma outra parte... Essa região aqui... Região do sertão nordestino... Aqui está... Estão trabalhando pesado aqui... Vamos ver o carro ali, olha... Caçamba carregada aí... Coeira danada aqui... Muitas máquinas... Como eu disse... A empresa... Realmente vem fazendo um trabalho... Importante... Está previsto para outubro de 2025... Segundo a última informação... Do Ministério da Integração... Desenvolvimento... Está previsto aí para outubro... Finalizar... A transposição do Rio São Francisco... Para o Rio Grande do Norte... Através do ramal da Política... Estou conversando com uma amiga... Ele dizia... Mas... Não é ramal... É transposição... Mas aqui... É considerado ramal... Então... Aqui... Realmente... Para que vocês possam ter... Essa ideia... Olha aí... A movimentação... De gente aí... Trabalhando aí... Realmente... Muitas máquinas... Olha aí... Pro exercício... Nov89... Assim... Então... Pronto... Aqui para vocês... Quero ser construído uma... Uma queda... d'água e um pequeno aqueduto vai ser aqui, exatamente mais à frente. Realmente muita movimentação de veículos, de carros pesados, transporte de funcionários, a empresa aqui está trabalhando pesado mesmo para entregar essa obra aí aos potiguares, do Rio Grande do Norte. Movimentação muito grande, a gente não vai adentrar nesse espaço, porque questão de segurança e normas à empresa também, mas o pessoal está trabalhando pesado aqui na saída para o Rio Grande do Norte, eixo 4, ramal do Apodi, que é sair exatamente da barragem de Caissara, reservatório de Caissara, município de Casazeiras, e aí realmente vocês estão vendo essa movimentação, uma empresa grande, realmente uma empresa grande mesmo. E por aqui a gente se despede, agradecemos aí a todos. Vocês veem a movimentação de funcionários também, de veículos pesados, a gente não vai adentrar mais por conta disso. Está a questão de segurança e normas à empresa para evitar acidentes. Então, pessoal, muito obrigado a todos, a gente agradece aí as pessoas. E vamos voltar aqui, porque em outra oportunidade, inclusive, em outro dia, em outro momento, a gente vai voltar aqui para ver o resultado desse trabalho que estão fazendo. Para observarmos o resultado. Realmente uma obra gigante. As empresas estão trabalhando pesado. quando a gente vê equipes, tem uma equipe trabalhando em Bom Jesus, outra equipe em Cachoeira dos Indos, outra equipe aqui, município de Casazeiras, fazendo esse trabalho. Então, como todos os envolvidos nessa transposição, e aí as pessoas aqui no nosso país gostam de apenas enfatizar políticos. Mas cada funcionário, inclusive os que infelizmente faleceram de acidente, são heróis, fazem parte dessa grande obra da transposição do Rio São Francisco aqui em nossa região, no Alto Sertão da Paraíba. Já fomos contemplados na transposição com águas que saem de Mauriti, no Ceará, através do túnel Cuncazum, deságua no reservatório de Morros, em São José de Piranhas, lá no estado da Paraíba, desce para a barragem de Boa Vista e da barragem de Boa Vista certamente através do túnel Cuncaz 2, 4 quilômetros de extensão, chega até ao reservatório de Caixara, aqui no município de Cajazeiras. E daqui certamente vai para o açude de Boqueirão de Piranhas, em Giroavito, desce para a barragem, o açude de São Gonçalo, em Souza, de Souza, aí já desce para o Rio Grande do Norte, chegando na barragem de Oiticica, e da barragem de Oiticica para o gigante de açude Armando Ribeiro, a barragem de Armando Ribeiro, que é gigante, que é uma barragem aí realmente muito grande, então, é esse trajeto exatamente que a transposição do Rio São Francisco percorre aqui no sertão. Aí chega no Rio Grande do Norte, Ceará, temos barragens, barragem de Jati, que é uma das mais conhecidas por conta daquele estouro que aconteceu em um dos das tubulações, né, aconteceu lá recentemente, há uns três anos, e aí ficou mais popular, mas tem a barragem de Jati, como é da barragem de hipóxico, de atalho, várias outras barragens da transposição que foram construídas no projeto da transposição do Rio São Francisco. Então a gente vem, vamos para um outro local, mostrar em detalhes aqui, já fazia um certo tempo que eu não vinha aqui na barragem de Boa Vista, como é da barragem de Caissara, a barragem de Boa Vista é mais distante, e no próximo vídeo a gente mostra um outro local, inclusive mostrando sempre a todos a transposição do Rio São Francisco. 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 do Rio São Francisco.